A editora UFPR, hoje vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, foi fundada oficialmente no dia 24 de março de 1987. Originalmente com o nome Ciência e Labor, Ciência e Trabalho, emblema presente no brasão da Universidade Federal do Paraná. Em 1989, a editora abandonou o primeiro nome, utilizando a partir de então o nome atual, Editora UFPR. Com papel fundamental no cenário da história da UFPR, ela já conquistou diversos prêmios importantes, com destaque para o Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL. É o rigor quanto a avaliação de seus originais, examinados por pareceristas ad-hoc e pelo Conselho Editorial, que garante a qualidade do catálogo da instituição. Além disso, dois eventos importantes, organizados anualmente pela editora, também marcam a sua trajetória de extensão. O Feirão de Livros Editora UFPR e a Feira do Livro Editora UFPR, que vem sendo realizada em parceria com o SESC. São 35 anos servindo a comunidade acadêmica e externa, divulgando e valorizando a produção intelectual e cultural das mais diversas áreas do conhecimento e de todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto